Deixa eu colocar ele aqui, tomara que seja, depois de uma mensagem linda dessa, espero que agora venha uma mensagem boa, né? Porque eu vou colocar ele, o Véio da Vulcan. Oi Chico, boa noite, tudo bem? Eu queria te fazer aí uma... três perguntas, na verdade, sobre essa Nyster 975 aí, que a Harley Davidson vai lançar. Eu estive vendo aí os canais aí, falando sobre ela e tudo, né? E aí eu queria que você tecesse três tipos de comentário. Primeiro, você fala que a Sportster, a Chiquinha, ela vibra igual dançarina de funk, né? E aí eu vi que, acredito que essa moto que está chegando agora, ela vem com uma tecnologia embarcada, melhor. A gente já viu que ela tem aí um radiador e tal. Você acha que isso vai fazer com que ela seja, assim, digamos, mais amigável na condução? Ou seja, ela não vibre tanto e ela seja mais suave, ela rode mais macio? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, o fato dela ter esse radiador e, consequentemente, mais essa tecnologia embarcada, que eu acho que ela deve ter, em comparação dela, tá? Não é? Aí eu sei que ela é uma moto que, pela cilindrada, não é o ideal para a cidade. Mas, em comparação a ela, com a Sportster, a Mil, a que você tem, ou a outra, 800 e pouco, sei lá, ela, pelo fato de ter o radiador, fica mais tranquilo para você, eventualmente, usar na cidade. E a terceira questão é a seguinte. Eu tenho visto aí o pessoal falando que ela vai chegar em torno de 65 mil reais. Você acredita que ela vem mais ou menos nessa faixa ou isso é preço de cinderelo? Eu, particularmente, acho que 65 mil é preço de cinderelo. Mas eu queria ouvir aí a sua opinião sobre isso. Velho da VUCA falando sério. Quando ele fala sério, o negócio flui. Um beijo, seu lindo. Pergunta boa. Eu não ia fazer um vídeo sobre a Nightstar. Eu não estava pensando em fazer um vídeo, não. Porque, não que eu não tenha capacitação de... Até porque agora eu vou fazer um corte disso. Mas é porque eu não pensei, sabe? Eu disse, cara, já tem tanto canal legal, assim, focado em moto custom. Mas eu pensei, mas porque eu sou um canal de moto, eu vou falar, assim, eu tenho uma... Eu sou jaquetinha, eu tenho uma Harley. Por que eu não vou falar? Então, ótimo. Velho da VUCA. Que é um jaquetinha... Não, jaquetinha. Você é um tipo jaquetinha. E perguntando da Nightstar. A Nightstar foi lançada agora lá nos Estados Unidos, né? Foi anunciada lá nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho dela e vou chupinhar uma matéria aqui do Motor1.com e a matéria do meu querido Thiago Moreno. Vou pegar algumas informações aqui. Vocês sabem que eu dou fonte. Mas eu quero mostrar pra vocês, antes de eu começar a tecer minhas considerações sobre a Nightstar, eu quero mostrar a foto dela. Tá aqui. A Nightstar, ela é uma evolução... Vou chamar de evolução espiritual da Sportster. Espiritual. É uma evolução espiritual da Sportster, tá? Ela segue algumas linhas da Sportster, principalmente Rabeta, me lembrou bastante. Agora eu achei ela um pouco mais... Talvez seja impressão minha. Eu achei ela um pouco mais comprida, né? Mas realmente pode ser uma impressão minha, tá? E como o Velho da Vulcan falou, ela vem sim com radiador, tá? Ela agora tem arrefecimento líquido. Ela agora tem comando de válvula. Bem diferente. Ela tem essa bazuca horrorosa que é esse escapamento que a Harley cagou, na minha opinião, matou. O que podia ter feito... A moto podia ter ficado linda, perfeita, mas esse escapamento, na minha opinião, matou a moto, que parece uma bazuca dos Changeman. Horrorosa, não achei legal. Não achei legal, mas enfim, é gosto. Talvez algumas pessoas tenham gostado. Eu achei muito feia. Muito feio esse escapamento. E esse motor... Aí vamos pra cá. Vou começar a chupinhar a matéria do Tiago Moreno. Esse motor é o Revolution Max, tá? É um motor de... É um motor novo de 975 cm³, que entrega 90 cv de potência a 7.500 rpm e 9,6 kgf de torque a 5.000 rpm. Então, assim, é uma moto que tem um torque muito bom, é equivalente a 883. Só que, olha só a vantagem que eu achei muito interessante. E, obviamente, ela tem mais cavalo, tá? Tem bem mais cavalo do que as antigas Sportster, tá? Uma coisa que eu achei interessante nessa moto e achei bem interessante e me surpreendeu é que ela tem 218 kg em ordem de marcha. 218 kg somente. Somente. Eu fiquei impressionado com isso. Quando eu vi, eu fiquei... Cara, mas é isso mesmo? Então, eu vou te responder, velho, da Vulcan. Tem coisa que você falou... Tem uma palavra que você falou que tem tudo a ver com essa moto. Então, quando você vê que é uma moto que tem mais cavalaria, obviamente, ela agora tem arrefecimento líquido. Ela vai entregar mais cavalaria, sim. Exatamente porque ela tem esse arrefecimento líquido. Ela tem um excelente torque. Não perde a característica de uma custom, de uma moto da Harley com muito torque. E me impressiona quando eu vi o peso dessa moto. 218 kg. É muito levinha. Para uma moto, a minha pesa mais de 250, toda completinha. Então, eu vou mostrar mais alguns detalhes. Está aqui, o radiador dela. Roda de liga leve 19 na frente, 16 atrás. Tem... Aí, é bem básica, tá? Agora, bem básico. O painel, o velocímetro, tá? Só que ele tem agora controle de tração, três modos de condução. Tá? ABS, controle de tração e três modos de condução. Então, assim, cara. Você agora tem uma moto mais amigável. É exatamente como você falou. Entendeu, velho da Vulcan? É exatamente como você falou, Paulão. É uma moto mais amigável. Então, a Harley, ela está com essa nova linha de motos no seu catálogo. Não somente essa, como a própria Panamérica e esses outros motores que estão evoluindo, né? Com a marca. Eu percebi que essa moto, ela está bem mais amigável. Bem mais... Ela vai ser uma moto bem mais dócil para se pilotar. Vai ser uma moto bem mais dócil. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Uma moto bem mais dócil. Não estou falando que vai ser uma moto para iniciantes, tá? A gente não quer dizer que isso vai ser uma moto para iniciantes. Mas é uma moto bem mais dócil. Uma moto bem mais... Eu deduzo que ela não esquente tanto. Mas isso aí também não quer dizer nada, tá? Não quer dizer que ela tem arrefecimento à água. Que ela não deixe de esquentar com motores da Harley. Eu acho que ela vai continuar esquentando bastante, tá? Eu já tive moto com arrefecimento líquido e esquentava pra caramba. Então, isso não quer dizer nada. O que ela vai é entregar mais cavalaria. Esse arrefecimento líquido, ele vai proporcionar mais cavalos. Então, realmente, é uma moto aí que tem um equilíbrio 90 cavalos e 9,6 kg de torque. É uma moto, na minha opinião, muito, muito interessante. Eu gostei. Eu não tenho uma crítica a essa moto. Dizer, ah, não vale, não presta, não teria de forma alguma. Teria, eu acho que o único ponto estético que é completamente irresolvível, né? Que é a questão do escapamento. Eu achei feio pra caramba. Podia ter pensado numa outra solução. Mas, enfim. A moto agora tem controle de tração. Vocês sabem que eu sou um defensor desses itens. Porque ABS, controle de tração, pra mim, salva a vida. E quando você tem uma custom dessa com controle de tração e uma custom de entrada, digamos assim, que é uma moto que vai ser, em tese, mais barata do que as outras, poxa, é muito válido, tá? Lembrando, essa moto aqui, tranquilamente, dá pra você colocar um seca-sovaco e ela vai ficar com um aspecto muito massa. Não vai ficar, não vai dever nada pras clássicas. Na minha opinião, não matou a moto, não ficou feia. Eles não fizeram nada que descaracterizasse o perfil Harley ou o perfil de uma Sportster. Muito pelo contrário. Eles aproveitaram, sim. Essa moto ficou mais baixa também, parece. Então, eles aproveitaram, sim, o espírito da linha Sportster. Na minha opinião, ficou linda. Eu já tinha, acho que eu já tinha comentado, já tinha feito um vídeo comentando. Mas, agora, sim, já foi efetivado, lançada lá nos Estados Unidos. Eu não sei quando essa moto virar aqui pro Brasil e existe esse... Aí, você falou, Paulão, que essa moto chegaria aqui por volta de 60... Entre 60 e 70 mil. Eu acho que não deve chegar nesse preço, tá? Eu acho que ela deve chegar, sim, porque ela tem controle de tração. Ela tem ABS. E a Harley, ela não vai vender tão barato assim. Eu acredito que essa moto, ela deva chegar aqui no Brasil entre 80 e 90 mil. Ela não vai passar dos 100 mil, como a moto mais barata, né? Entre aspas, da Harley, já passou dos 100 mil. Então, eu acredito que a Harley do Brasil, ela traga essa moto abaixo dos 100 mil, mas não abaixo dos 80 mil. Então, eu acredito que ela chegue entre 80 e 100 mil. Pode até chegar por 99 e 900, tá? Pode chegar, sim. Mas eu acho que ela não passe dos 100 mil. Pode chegar por 85, por 90, 95, mas não acredito que ela chegue por menos de 80 mil reais. Isso porque tem a grife, tem a questão de impostos. Lembrando que os impostos... A Harley tá situada lá na Zona Franca de Manaus. Ela não paga IPI e tem isenção de alguns impostos ou redução de vários impostos. Mas ainda assim existe uma carga tributária que vem por trás, desde a produção da moto, que é alta. E a Harley, ela não consegue também... E lembrando, o dólar tá mais baixo, mas a matéria-prima aumentou. As commodities aumentaram muito no mercado exterior. Petróleo, aço, alumínio, tudo aumentou. Então, por mais que nós estejamos com o dólar baixo aqui no Brasil, o mercado exterior, as commodities que fazem os insumos para essas motocicletas, aí estão estourando. Então, tá tudo muito caro. Então, quando vem pra cá, pro Brasil, não virão, assim, num preço muito abaixo. Então, não acredito que essa moto chegue a 60 mil. Vamos pensar, se essa moto chegar a 60 mil, ela vai estar competindo, ela vai estar sendo vendida a preço de bem mais barata do que uma Triumph. E, tradicionalmente, a Harley, ela vende mais caro que Triumph aqui no Brasil. Então, eu tô vendo simplesmente por um posicionamento de mercado da Harley. Não acredito, tá? Não acredito que essa Nightster chegará a 60, 70 mil. Se chegar, pode ter certeza que eu vou ficar me tremendo todo. Mas, vou me tremer pra entregar a Chiquinha na Harley e falar, tome, tome meu rim, tome a Chiquinha e me dê essa moto. Mas, não vai não, tá? Não vai, mas essa moto aqui é uma forte candidata no futuro aí pra Chiquinha. Não sei. Eu queria manter a Chiquinha. Eu queria deixar a Chiquinha porque ela é um clássico, né? Já se tornou um clássico. Essa moto eu gostei pra caramba. Porque é o tipo da moto que eu não preciso mais do que isso. Tá legal. E eu não mexeria em nada nessa moto. Só colocaria no Cicibá e tal. E um seca, um guidão seca aí de 10 ou de 14. Ficaria linda. Eu gostei. Eu sou jaquetinha. Gostei. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto